Agora vamos fazer a tabela de multiplicação número 4 A primeira vez será sequenciado e lento A segunda vez será aleatório e lento E a terceira vez será um pouco mais rápido Se você gostar, dê um joinha e compartilhe Bons estudos 4 vezes 1 4 vezes 2 4 vezes 3 4 vezes 4 4 vezes 5 4 vezes 6 4 vezes 7 4 vezes 8 4 vezes 9 4 vezes 10 4 vezes 7 4 vezes 7 4 vezes 6 4 vezes 5 4 vezes 9 4 vezes 9 4 vezes 2 4 vezes 7 4 vezes 7 4 vezes 7 4 vezes 5 4 vezes 5 4 vezes 5 4 vezes 6 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 4 x 5, 4 x 9, 4 x 2, 4 x 4, 4 x 9, 4 x 5, 4 x 8, 4 x 6, até a próxima. A próxima.